Não deixe a sua linda mochila de equipamento sozinha. Isso mesmo, fique de olho. Toma cuidado pra não botar no primeiro banco, não toma botado pra não colocar num cantinho ali, porque, velho, o que eu mais ouço ultimamente é galera roubando fotógrafos durante a cerimônia. Ou seja, você tá lá fotografando, e aí entra um outro cara de terno, certinho, com a mesma roupa de todo mundo, pega a mochila, coloca nas costas e vai embora, e ninguém nem viu, porque ninguém nem prestou atenção que não era fotógrafo ou alguém da equipe. Então, se você tá fotografando sozinho, sozinho, dê um jeito de colocar a sua mochila em algum lugar seguro, tá? Só que também não adianta esconder ela em algum lugar, porque se tu precisar dela, por algum motivo você vai demorar pra achar. Então, tem algumas que vêm com aqueles, tipo um cabinho de aço bonitinho, pretinho, tem uns encapados, assim, sabe? Que os caras guardam bicicleta, às vezes, aí tu pega isso com um cadeado e prende em algum lugar. Então, fica a dica, já dá pra ajudar aí a fazer com que tua mochila não fique tão solitária. Tá bom? Então, fica de olho. E eu vou te dizer, na hora que os noivos vão sair, na hora da saída dos noivos, eu te aconselho que você use a mochila já. Ou seja, tá terminando? Pega a mochila, coloca nas costas e já vai usando ela, pra não ter o problema de você ir lá pra fora, sair, fazer as fotos da saída dos noivos ali, ir lá fora, os noivos saindo, jogando arroz e tal, e aí fazer umas fotos deles no carro, e aí tá todo mundo saindo da igreja e a tua mochila lá, solitária, esperando alguém levá-la. Então, nessa hora, eu prefiro estar com a mochila nas costas. Se você estiver sozinho ou se você tiver um assistente, o teu assistente pode carregar ela ou o teu assistente pode ficar de olho nela. Mas fica de olho, porque eu tenho visto muitos casamentos em igreja simplesmente desaparecendo com os equipamentos dos fotógrafos. Beleza? Beleza?